Atenção, se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando mais informações sobre o suplemento alimentar Feno Grego Prêmio, certo? Eu tenho dois alertas muito importantes, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer saber se realmente funciona, se realmente vale a pena. Então preste bastante atenção nesse vídeo, porque são dois alertas que estão fazendo as pessoas jogarem o dinheiro fora e não ter nenhum resultado com o produto, certo? Então, se você não sabe, como eu expliquei, ele é um suplemento alimentar que foi desenvolvido para homens potencializar o seu relacionamento sexual, tá? E como faz a utilização, André? É bem simples, são duas cápsulas ao dia que você deve ingerir, uma a cada 12 horas, tá? Não tome mais e não tome menos, essa é a indicação. E o alerta que eu tenho, muito importante, é o seguinte, tem muita gente não tendo resultado, sendo que o produto realmente funciona, muita gente está satisfeita com os resultados, porém tem pessoas que não estão tendo resultado. E por que isso está acontecendo? É bem simples, o Feno Grego Premium é somente vendido no site oficial, tá? Se você não sabe qual que é o site oficial, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque tem muita gente vendendo o produto no Mercado Livre, OLX, Americanas, e não, não compre, porque possivelmente você vai estar caindo em um golpe, tá? Porque o Feno Grego Premium é somente vendido no site oficial, se você não sabe qual que é o site, eu vou deixar aqui na descrição para te ajudar. Porque se você comprar por outro site, você possivelmente vai estar comprando um produto falso, você vai estar jogando o seu dinheiro fora, e o pior, você vai estar ingerindo cápsulas que você nem sabe a procedência, que isso pode vir prejudicar a sua saúde. Então tome muito cuidado, tá? E o segundo alerta é que mesmo você comprando o produto original, você precisa estar fazendo um tratamento correto, tá? Porque ele não é nada mágico, ele realmente funciona, realmente vale a pena. Porém você precisa utilizar ele todos os dias de forma correta, tomar duas capas, uma a cada 12 horas, tá? Tome todos os dias, que você vai ter grandes resultados, tá? Não adianta você tomar uma semana, esquecer outro dia, tomar outra semana, esquecer dois dias, não. Você tem que tomar todos os dias. Lá pela terceira semana de uso, você já começa a sentir uma grande diferença. E se você não estiver satisfeito com o resultado, você pode sim vir a estar pedindo o seu dinheiro de volta, porque você tem 30 dias para testar o produto de forma gratuita. Se dentro de 30 dias você não estiver satisfeito, pode pedir o seu dinheiro, que vai ser devolvido 100%, tá? E esse foi o vídeo, esse foi o alerta muito importante que eu queria deixar para vocês. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu venho aqui e gravo um novo vídeo auxiliando vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.